valorização e desvalorização de cota, Baroni. E aí é o que rege para ações, eventualmente para fundos imobiliários, que é a curva de juros. Sim. Então como é que isso funciona? E aí você pode comentar de perfil de investidor, agressivo. Como é que funciona para tipos de fundo a diminuição da taxa de juros ou a subida da taxa de juros para a cota subir ou descer? Ótima pergunta. Vamos primeiro falar o seguinte. Se você quiser ser mais fiel a uma tese e um investimento de longo prazo, como os nossos avós compraram imóveis lá atrás, você deveria não se preocupar com isso. Você deveria focar assim, é uma região boa, é um vetor de crescimento de cidade, aqui vai ficar cada vez melhor, a chance de vacância é baixa. E eu estou olhando para a perpetuidade de passar isso aqui de geração em geração. Então o juro mudar não vai mudar nada. Concorda comigo? O que interessa é se você escolheu bem os imóveis, se o fundo está escolhendo bem os imóveis, se o gestor está escolhendo bem os imóveis. Então você tem que assegurar, por isso que eu sou a favor de sempre você revisar, a sua carteira de 6 em 6 meses. Não é trocar a carteira, revisar a sua carteira. A gente vai lá fazer os exames de rotina, de um ano, mês por ano, de 6 em 6 meses. Então você revisar a sua carteira de fundos imobiliários, certo? Muito bem. Check. Check, exatamente. Então isso é importante. Então a questão da taxa de juros, ela acaba sendo mais sensível para quem está no horizonte de investimentos menor. E aí isso não depende de tipo de fundo, isso replica na indústria como um todo. E aí qual é a conta que você tem que fazer? As pessoas fazem a conta da Selic. Algumas pessoas fazem conta. Quem estuda um pouquinho mais fundo imobiliário não faz a conta da Selic, faz a conta de um spread. Agora eu vou falar uma coisa um pouquinho mais técnica, mas não é difícil entender. É um spread. Ô Lucas, você consegue digitar aí tesouro direto, preços, taxas, alguma coisa assim? Você vai encontrar uma tabela... O cão vai meter o gráfico na galera. Não, não é gráfico não. É uma tabela. É só para vocês entenderem. É uma tabelinha. Preços e taxas. Vai aparecer... Joga aqui, ajuda a navegar aqui. A gente vai lá. Não. Aqui, essa aí de baixo. Preços e taxas. Eu acho que vai ser essa daí. Isso. Desce um pouquinho. Aqui as pessoas deveriam olhar essa daqui. Está vendo? IPCA 2029, IPCA+, aqui. Porque o fundo imobiliário está correlacionado com o quê? Com a inflação. Certo? Custo de reposição, compra de terreno. Isso tende a se corrigir pela inflação ao longo do tempo. Certo? Aqui a gente usa como referência basicamente a 2035, que é um prazo razoável considerando os contratos, os prazos médios dos CRIs. Mas se você quiser ser mais, vamos falar assim, caxias nessa conta, ou conservador nessa conta, você faz uma média. Está vendo esse 5,69, 5,76? Você faria uma média. Mas para não ficar fazendo conta aqui, vamos nos concentrar na 5,76, que é a IPCA 2035. Quanto em tese um fundo imobiliário deveria pagar? Ele deveria pagar um spread frente a esse 5,76. Variando entre 2% e 4%. 5,76 mais 2%, quanto é? 7,76. Então, se o yield do fundo das pessoas que nos assistem aqui tiver nessa faixa de 7,76, possivelmente essa pessoa tem um fundo um pouco mais conservador, um pouco mais... Porque aí o 7,76 é o ano, né? Ele tem que trazer ao mês. E o que está dando mais agressivo em 11, por aí? 5,76 mais 4... É 9,76, alguma coisa assim, entendeu? Ou seja, o mais agressivo, que aí no caso, pegar a referência do 5,76, é 9,76, a volatilidade tende a ser maior desse fundo. É. Em tese, sim, mas esquecendo a volatilidade, é um portfólio que tem ativos que você tem que ter um pouco mais de atenção e acompanhamento. Não quer dizer que sejam ruins, não. Sim, isso é um indicador. Vamos voltar na história da Faria Lima. Um prédio na Faria Lima vai pagar 1,5, 2 acima disso aí. Um prédio numa região terciária, ele vai te exigir 4, 3, 4, 5 disso aí. Entendi. 2 e 4 é a média. Você vai encontrar alguns que são 1,5 e você vai encontrar alguns que podem ser 5, 6. Entendeu? Para fundo de recebível, por exemplo, você tem que pegar o cupom da carteira. Então, você vai entrar no relatório do fundo e vai ver lá. Esse fundo paga inflação mais 8. Aí você vai ver. Esse fundo paga inflação mais 10. Mesmo raciocínio. Exatamente. Até porque todo ano vai reajustando. Então, essa é uma maneira simples de você dimensionar. Agora, se você perguntar para o seu avô, ele quando comprou um imóvel bem localizado na cidade que ele mora, ele nem sabia que existia tesouro direto. Nem existia. Ele fez a conta do quê? Do fundamento daquele imóvel. Então, eu vou voltar a repetir o raciocínio. Para quem está olhando curto, médio prazo, essa conta é a mais imediata. Para quem está olhando longuíssimo prazo e perpetuidade, uma vez eu fiz um vídeo que chamou muita atenção e falei assim, fundo imobiliário não é bom para longo prazo. Por quê? Porque você tem que parar de ficar querendo colocar prazo. O ativo é perpétuo. Então, quer dizer que se eu tiver um restaurante muito bem localizado no Itaim, aquele imóvel, vai... Entendeu? Exatamente. Essa é a conta que você tem que fazer. O tido tesouro direto não vai... Não vai mostrar ali. Foi claro. Não, até porque... Só colocar um ponto aqui. Não sei se você concorda. Se você utilizar o fundo imobiliário para poder reinvestir os dividendos, teoricamente você vai ter uma taxa flat ali que vai seguir mais ou menos o comportamento do fundo ao longo do tempo. E da média da carteira. Da média da carteira. E outra coisa que a gente não falou, esse inflação mais 5,76 está alto. Se você imaginar que isso pode voltar para 4, 4 e pouco, que não é nada de outro mundo. Um juro real de 4% não é nada de outro mundo. O que acontece? Associação comigo. Se eu baixo o 4, de 5,76 para 4, o meu spread vai ficar entre agora 2, vai ficar ali no 6 e o maior perto de 8. O que acontece com as cotas? Aumenta o valor. Aumenta o valor. Que foi a condição em 2019. Então, e agora a gente tem um indicador de redução de juros. Imagino que, bom, a galera que é mais perto já comprou. Sim, sim. A galera já está comprando. Se é que já está saturado, como você viu, ainda não. Não, não. Mas você respondeu a sua pergunta? Da valorização ou não da cota? Ela é muito sensível a isso no curto prazo. Exato. Mas o mercado está olhando para a curva de juros a longo prazo. Então, quando você... Mas é aqui, né? Ela acaba refletindo aqui, 2035 e tal. Ela acaba refletindo aqui. Legal. Entendeu? Então, assim, resumo da ópera. Se você tiver queda de Selic, é uma coisa. Queda de juros futuros é outra. Tanto que a gente viu recentemente a Selic caindo, mas juros futuros subindo. Sim, é verdade. Por isso que o fundo imobiliário tinha subido um pouco, agora ele recuou. Ele é muito sensível a isso no curto prazo. Isso é interessante, né?